O papo de anjo é feito à base de doce de ovos com amêndoa. Ao comer ele é tipo os ovos moles, é macio e é envolto em hóstia e depois passa por uma calda de açúcar. São uma das confeitarias mais antigas que têm o fabrico próprio da docearia conventual de Amarante. É uma casa que já tem cerca de 40 anos, foi fundada pela Dona Hilda, que entretanto faleceu. E dois anos antes de ter falecido quis passar o negócio e eu aproveitei a deixa, se assim se possa dizer. É uma aventura, esta a ser uma aventura dia após dia. Fiquei com as pasteleiras, porque são elas que fazem os doces. Já estão cá na casa há mais de 30 anos e sem elas também a casa não era o que é hoje. O que vai bem? Vai bem qualquer coisa, desde um simples café, um chá, um copozinho de vinho de Porto, que gostam de acompanhar.